Hey, bem-vindos ao HighGuard Creations. Antes de iniciar a customização do menu do botão direito do mouse através do script rmb.cpp, eu gostaria de falar brevemente sobre a lógica que eu usei para planejar o meu próprio menu do botão direito do mouse. Aqui dentro do 3D Code, tá bom? Ótimo. Aqui ao lado, como vocês podem ver, é o atual menu do botão direito do mouse no 3D Code. Este menu possui uma certa organização no qual os comandos estão separados visualmente por uma barra horizontal. Porém, eu acho que os comandos estão espalhados de uma forma que se torna um pouco difícil encontrar um comando específico que se deseja usar em um determinado momento. Então, por experiência própria e para agilizar o meu trabalho no momento que eu precisar usar o menu do botão direito do mouse, eu planejei o meu próprio menu da seguinte maneira. Eu organizei todos os comandos em grupos específicos que, na minha compreensão, faria mais sentido de acordo com as respectivas funcionalidades e, principalmente, o posicionamento dentro do menu. Eu vou rapidamente comentar sobre os grupos de comandos que eu planejei. Neste primeiro grupo, eu poderei encontrar comandos relacionados ao painel da Sculpt Tree. Já no segundo grupo, eu terei comandos para importar, exportar e salvar. No próximo grupo, são comandos voltados para transformações das geometrias na Viewport. Este grupo aqui, é especial, porque são comandos específicos para o Surface Mode ou Voxels Mode. Aqui, neste grupo, eu poderei ter acesso a comandos relacionados à duplicação ou réplica da geometria. Este grupo aqui, são apenas comandos relacionados à subdivisão das geometrias. Aqui, é um grupo importante, com comandos especiais voltados para a retopologia. Este grupo aqui, com comandos específicos para o Shader e para a Bake das geometrias. Aqui, eu isolei este comando, porque é específico para a hierarquia das layers ou camadas na Sculpt Tree. Neste grupo, são comandos relacionados à operações booleanas. E no último grupo, com comandos de uniões de objetos sem operações booleanas entre as layers ou camadas da Sculpt Tree. Ótimo! No 3D Coach, o menu do botão direito do mouse é contextual e exibe comandos específicos, dependendo do modo que nós estivermos. Vocês já sabem que existe o modo Surface e o modo Voxels. Mas, existe um outro modo que o 3D Coach tem, que é o modo Proxy. Inclusive, eu estou neste momento no modo Proxy. O modo Proxy funciona substituindo temporariamente a geometria original por uma outra geometria com resolução mais baixa ou com menos quantidade de triângulos. E essa quantidade de triângulos, somos nós que definiremos assim que entrarmos neste modo Proxy, ok? Para que todos possam entender facilmente a customização do menu do botão direito do mouse, eu vou ter que explicar algo que com certeza a maioria das pessoas poderão ter dificuldades e, com isso, erros serão feitos e resultarão na instabilidade ou mal funcionamento do 3D Coach. Então, voltando no script do menu do botão direito do mouse, o rmb.cpp, eu gostaria de ir diretamente para esta estrutura condicional if-se. Vocês estão vendo tudo isso que eu acabei de selecionar? Pois é, esta é a parte mais elaborada e que pode causar problemas na customização para quem não souber o que está fazendo. Assim como é uma parte muito especial do script, porque define o poder do menu ser contextual de acordo com um dos três modos que a gente estiver usando no momento, tá bom? Ótimo! Eu separei esta estrutura condicional if-se para que possamos entender o funcionamento dela. Mas, antes disso, como vocês podem ver, aqui estão os três diferentes modos com seus respectivos menus do botão direito do mouse. E a gente pode diferenciá-los facilmente através de várias maneiras, mas uma delas é simplesmente através dos ícones que vão aparecer na layer ou camada na Sculpt Tree. No Proxy Mode, aparece este ícone de uma seta para cima. No Surface Mode, aparece este ícone com a letra S. E no Vox Mode, aparece o ícone com a letra V. É claro que nós identificamos visualmente outras formas de diferenciar estes três diferentes modos. Através do painel esquerdo da interface, assim como através do próprio menu do botão direito do mouse, que possuem diferentes quantidades de comandos e também vão existir comandos específicos relacionados ao modo que está sendo usado no momento. Ok? Para que o menu do botão direito do mouse defina quais comandos serão mostrados, então será necessário o uso da estrutura condicional if e também a estrutura condicional encandeada if-else. para saber se uma determinada situação acontecerá ou não. E dessa forma, o programa entenderá o que fazer e mostrar. Certo? Certo. Eu não vou entrar em termos técnicos, apenas simplificarei essa parte do script da melhor forma possível para vocês. Tá bom? Ótimo. Então, primeiramente, o script quer saber se a gente está ou não no proxy mode. Portanto, esse primeiro if-se avalia uma condição muito importante. Se a gente realmente não estiver no proxy mode, então todos esses comandos daqui, que estão dentro do bloco condicional, serão avaliados e, dependendo, executados. Dessa forma, se nós não estivermos no proxy mode, então, com certeza, essas seis primeiras funções serão executadas com sucesso. E, imediatamente, os comandos to global space, to uniform space, resample, radial array, barra separadora, extrude, serão mostrados no menu do botão direito do mouse, tanto no surface mode, tanto no surface mode, quanto no voxos mode. E vocês podem verificar que os mesmos comandos também estão aqui dentro. To global space, to uniform space, resample, radial array, barra separadora, e extrude. Ótimo. Mas, logo em seguida, da função menu item extrude vo, o script vai pausar momentaneamente, porque encontrou essa outra estrutura condicional encandeada if else. E precisa verificar a nova condição. Tá bom? Isso significa que o script só vai mostrar no menu específicos comandos, caso a condição seja verdadeira ou não. Ótimo. Então, qual é a condição desse segundo if, se? Essa é muito fácil. Dessa vez, se a gente estiver no surface mode, então, as três funções serão executadas com sucesso. E no menu vão aparecer esses três comandos relacionados ao surface mode, que são picking, close holes e objectify separate. Tá bom? Ótimo. Se não, se nós não estivermos no surface mode, mas realmente no voxels mode, então, as seis funções serão executadas com sucesso. E no menu vão aparecer um submenu com dois comandos dentro e dois comandos abaixo. Todos específicos relacionados aos voxels, que são extract shell com dois comandos dentro, fill voids e close invisible holes. Certo? Certo? Certo. Então, finalmente, chegou o momento de começar a customização completa do menu do botão direito do mouse através do script rmb.cpp. A primeira coisa importante que eu farei para que eu tenha sucesso na customização do menu personalizado é deixar aberto na tela a imagem atual do menu do botão direito do mouse do 3D Coach e também do menu que eu planejei. O motivo disso é muito simples. É porque eu posso visualizar os comandos e o posicionamento deles dentro do menu e, ao mesmo tempo, eu terei uma melhor orientação dos comandos dentro do script. Porque os nomes dos comandos que estão aqui no menu vão ter nomes muito similares nas funções dentro do script. Tá bom? Ótimo. Agora, eu vou seguir linha por linha da minha lista do menu que eu planejei e eu farei as modificações necessárias no script. A primeira sugestão para vocês é uma dica que eu gosto muito de fazer. Todas as vezes que eu tiver a função menu separator eu vou apagar o espaço à esquerda dela. Tá bom? Dessa forma, visualmente, aqui dentro do script eu vou conseguir ter um ponto de referência para me orientar melhor pelo script. Certo? Então, a primeira customização será mudar a ordem de alguns comandos nesse grupo aqui. Outra sugestão e essa é muito importante prestem muita atenção vocês sempre fiquem atentos e verifiquem no script para quaisquer funções vocês observem todos os comandos que podem estar ligados a ela, ok? Ótimo. A partir de agora o processo que eu vou usar para customizar o menu do botão direito do mouse será de observar a imagem do menu atual do 3D Coach assim como a lista que eu planejei. E já observando os três primeiros comandos tanto no menu do 3D Coach quanto na minha lista são idênticos e eu não vou precisar fazer nenhuma modificação. Ótimo. Então, em seguida eu encontro esses três comandos dentro deste grupo delete, addChild e rename assim como na minha lista eu possuo os três comandos porém o posicionamento deles está diferente o rename vem primeiro e o delete fica na última posição ou seja eu troquei a ordem dos dois comandos. Voltando aqui ao script e pelos motivos que eu já expliquei anteriormente eu vou apagar deletar o espaço à esquerda da função menu separator. Ótimo. E eu já identifiquei aqui no script as três funções que são correspondentes aos três comandos que eu acabei de falar que são delete, addChild e rename. As três funções correspondentes a esses três comandos estão bem aqui no script. A primeira função é o delVoxTree que corresponde ao comando delete. A segunda função addVoxTree corresponde ao comando addChild e aqui a função renameVoxTree corresponde ao comando rename. Portanto, qual é o meu próximo passo aqui? Isso é muito simples. É uma questão apenas de selecionar as funções e reposicioná-las de acordo aqui dentro do script. Mas antes eu preciso vir aqui na minha lista que eu planejei e observar a ordem que eu fiz para estes comandos. Como vocês podem ver rename está em primeiro addChild em segundo e por último o comando delete. Eu vou reproduzir esta ordem que eu fiz aqui e planejei aqui dentro do script. Para isso eu vou selecionar toda a função renameVoxTree incluindo ponto e vírgula. Vou apertar ctrl-x no teclado e vou posicionar esta função aqui na primeira posição colando a função com ctrl-v. Ótimo. Agora eu preciso o que? Inverter a posição do comando delete com o comando addChild. Para isso eu vou selecionar a função addVoxTree ctrl-x no teclado incluindo ponto e vírgula sempre e vou posicioná-la na segunda posição abaixo da função renameVoxTree como vocês acabaram de ver. Tá bom? Ótimo. Qual é o resultado dessas modificações que eu acabei de fazer no script? É exatamente a mesma ordem aqui rename primeiro addChild segundo e em terceiro delete. E eu vou provar isso para vocês vou salvar o script fechá-lo voltar ao 3D Coach e aceitar as minhas alterações. quando eu aperto com o botão direito do mouse como vocês podem ver eu tenho rename em primeiro addChild em segundo e em terceiro delete exatamente na mesma ordem que eu tenho aqui na minha lista. Certo? Certo. Eu vou voltar no script rmb.cpp e embaixo da função delvoxTree eu vou precisar adicionar uma barra separadora conforme eu planejei aqui na minha lista do menu para isso eu vou selecionar toda a função menu separado incluindo o ponto e vírgula copiá-la pressionando ctrl c no teclado e embaixo da função delvoxTree eu vou colar a barra separadora pressionando ctrl v no teclado agora para que eu possa ter um pouco mais de espaço para trabalhar aqui no script eu vou apertar a tecla enter algumas vezes beleza de acordo com a lista que eu planejei o próximo grupo de comandos que eu farei são os comandos import export e salvar então no atual menu do 3d coach eu posso verificar que todos esses comandos estão localizados bem aqui neste grupo de comandos com exceção do comando edit shader settings ok ótimo primeiramente eu vou ter que localizar os comandos import e export dentro do script para isso eu sempre irei usar como referência a localização de outros comandos para me ajudar a encontrar o que eu preciso neste caso eu vou prestar atenção nos comandos edit shader settings e ao topo pois os comandos que eu preciso estão localizados entre eles tá bom outra dica que eu posso dar para vocês é que ao mesmo tempo que eu vou descendo aqui pelo script para procurar o que eu preciso eu também fico prestando atenção o nome dos comandos no atual menu do 3d coach e os nomes dos parâmetros das funções que estão aqui dentro do script então eu vou descendo aqui logo aqui está a função edit shader settings e se eu procurar um pouco mais embaixo eu terei a função ao topo como vocês podem ver os comandos import e export estão entre as duas funções que eu acabei de mostrar para vocês tá bom agora eu vou selecionar todos os códigos que eu preciso mas a primeira coisa a fazer é sempre prestar atenção nos blocos de códigos tá bom já que a função import está dentro da estrutura condicional if eu terei que selecionar também a estrutura condicional if no cache porque o comando import só será mostrado no menu se a gente não estiver no proxy mode certo certo no caso da função export esta função possui um bloco de comandos que são esses então eu terei que selecionar também todo o bloco de comandos dela ok agora eu vou colocar o meu cursor do mouse na estrutura condicional if no cache e até aqui no final do bloco do export eu vou selecionar apertando shift e botão esquerdo do mouse selecionado tudo que eu preciso eu vou apertar ctrl x no teclado para recortar e indo lá em cima do script depois da função delvox tri e do menu separator bem aqui eu vou apertar ctrl v para colar todos os comandos ótimo para finalizar com este grupo de comandos estão faltando apenas três comandos o comando import e os outros dois saves olhando aqui para o menu do 3d coach eu vou usar mais uma vez como ponto de referência o comando edit shader settings porque logo acima dele se encontram os três comandos que eu preciso sabendo dessa informação eu vou voltar no script e vou localizar a função edit shader settings que está bem aqui logo acima como vocês podem perceber estão os comandos que eu preciso eu vou selecionar desde a função save vox 3b até o final desta função voxels vou apertar agora no teclado ctrl x para recortar e vou voltar lá em cima no script vou localizar a função export e logo depois do bloco de códigos desta função eu vou colar os comandos que faltam ótimo mas agora falta um último passo na minha lista eu planejei o comando import 3b file na frente dos outros dois comandos saves já no menu atual do 3d code o posicionamento dos saves se encontram na frente do comando import 3b file então agora é uma questão apenas de reposicionamento primeiro eu vou localizar a função que eu preciso neste caso é a função measure vox 3b que corresponde ao comando import 3b file vou selecionar toda a função pressiono ctrl x no teclado para recortar e vou posicioná-la justamente no lugar que eu preciso vou apertar ctrl v no teclado e agora como resultado eu vou ter primeiramente o comando import 3b file em sequência eu vou ter os outros dois saves para provar isso para vocês mas antes antes que eu esqueça eu vou copiar a função menu separator porque eu preciso de uma barra separadora aqui exatamente como eu fiz na minha lista de menus vou colar aqui prontinho então eu vou salvar o arquivo e vou fechar o script volto para o 3d code e confirmo as minhas alterações agora quando eu apertar com o botão direito do mouse em cima do rinoceronte como vocês podem perceber eu tenho o comando import depois o export depois import 3b save volume s3b save volume with subtree s3b exatamente como eu planejei aqui na minha lista certo eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova e como sempre vejo todos vocês no próximo vídeo até lá tchau